Eu também te amo. Beijos. Te encontro na minha casa em... 15 minutos? Ok, gata. Ok, até então. Eca, você é repugnante. Tchauzinho. Eu preciso estar perfeita. É melhor me aprontar. Rápido. Sim, já sei. Preciso das minhas maquiagens. Cadê? Esse não serve. Deve estar em algum lugar. Sei que estão contigo. Você sempre pega as minhas coisas. O que foi agora? Cadê meu batom favorito? Ei, o que você está fazendo? Ok. Vou te perdoar dessa vez. Esse é o seu diário? Eu vou ouvir. Ele deve ser muito importante. Ah, não! Ah, não! Você tem um crush? Por favor, não. Ai, meu Deus. Quem é? O quê? O que isso significa? Mas, esse é o meu namorado. Isso é sério? Você acha que ele se apaixonaria por você? Você se acha tão especial? Talvez eu seja melhor que você. O quê? O que você disse? O quê? Eu sou o irmão mais velho aqui. E sou eu que tenho namorado. Você não. Sente-se aqui no quarto e pense sobre o seu comportamento. Ei, pare! O que você está fazendo? Estou vendo você. Não! Não! Abre a porta! Você não pode me trancar a gente. De jeito nenhum. Me deixa sair. O que você vai fazer? Eu... Eu vou arrumar minhas coisas e ir embora. Só observe. Hã? O que ela está fazendo? Eu nunca vou deixar você sair. É tarde demais. Isso não é engraçado. Eu te odeio. Abra a porta. Isso é culpa sua. Você merece. Você é a pior irmã de todas. Eu queria que nós nunca fôssemos irmãs. Pronto. Por que você está fazendo isso comigo? Espere. Não consigo ouvir nada. Você me deixou sozinha? Hã? A porta está aberta. Ela é muito tola. Casey, o que você fez aqui? Hã? Eu preciso sair daqui. Talvez se eu passar por cima... Uau! Isso não vai funcionar. Aham! Essa é a minha saída. Consegui! Sou muito mais esperta que a Casey. Hã? Hã? Ruby, o que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? Tudo a Casey. Ela me trancou no quarto e depois colocou todas essas coisas. Eu não me importo se foi a Casey ou você. Limpe isso rápido. Agora. Ou você estará encrencada. Mas foi a Casey. Oi! Eu vou embora dessa casa. Vocês vão se arrepender disso. Vão sentir minha falta quando eu tiver ido. Tô tão feliz que você tá aqui. Oi, gatinha. Eu senti muito a sua falta. Eu também. Tom! Oh! Oi! Oh! Ele é um sonho! Ups! O que você tá fazendo aqui? É minha irmãzinha. Irmã? Eu nunca te vi antes. Mas eu me lembro de você. Nós sempre vamos à biblioteca juntos às seis horas. E nós sempre... Quero dizer, você sempre... Cara! Ele não tá interessado. Ah, sim! Eu vou à biblioteca, mas não me lembro de você. Preciso fazer alguma coisa. Oi, querido. Claro que não lembra. Olha pra ela. Ela é muito nerd. Ah, não! Por que ela tá fazendo isso? Que constrangedor. E olha o que eu tenho. O quê? Meu diário! Onde você pegou ele? Ela é afim de você. Não! Isso é particular. Me devolve! O que você tá fazendo? Isso não é certo! Ela é maluca. Vamos lá. Ah, preciso te mostrar uma coisa. Ninguém me ama! O Tom nem sabe que eu existo! Que vergonha! Eu preciso sumir daqui. Não quero mais morar nesse lugar. Preciso de dinheiro. Preciso assaltar meu cofrinho. Sinto muito por isso! Finalmente vou embora dessa casa. E ninguém vai tirar sarro de mim nunca mais. Ah, não! Isso não é suficiente! Só um minuto. Eu vou pegar da Casey. Ela sempre pega meu dinheiro e não devolve. Nada aqui. Porque ela precisa de um livro. Ela nem lê. Vamos dar uma olhada aqui. Opa! Opa! Achei! Opa! Achei! Epa! Finalmente posso sair daqui. O que foi isso? Ah, opa! Ela merece isso. Vou pegar minhas coisas e depois vou embora. Ah, não! Casey! Olha! Quem ainda está aqui? Vai passear com seus amigos? Opa! Que pateta que eu sou! Você não tem amigos! O quê? Isso não é verdade! É verdade! O quê? O que você fez com as minhas coisas? O quê? Pare de ser maldosa! Sou ladra! Que fofa! Agora mesmo! Solte a minha mochila! O que é isso? Isso é o meu dinheiro? Mas você pegou ele de mim. Vai resgá-lo! Meu dinheiro! Eu ia usar pra comprar sapatos novos! Ah! Sai daqui! Ótimo! Eu ia sair de qualquer jeito! Sério? Que perfeito! Vou te ajudar! Vou arrumar suas coisas! O que você está... Pronto! Isso é tudo! Espero nunca mais te ver! Ótimo! O que eu vou fazer? Onde eu devo ir agora? O que eu vou fazer? Oi, Ruby! O que houve? Eu fugi de casa! Ninguém me ama! Todos me odeiam! Não é verdade! São sua família! Não chore! O que eu devo fazer agora? Vamos! Vai ficar tudo bem! Tudo vai ficar bem! Prometo! Sim! Você tem razão! Eu já estou melhor! Eu te disse! Vamos lá! Não! Eu não vou pra casa! O que você vai fazer? Você não pode ficar aqui! Logo vai escurecer! Fica... Mesmo? É assustador por aqui! E tem o... Já sei! O sótão! Ninguém sobe lá há anos! Eu vou pra lá! Pare! Pare! Vou te ajudar, ok? Não! Eu já sou grande! Consigo lidar com isso sótão! Não posso te deixar sozinha! Vou te ajudar! Vamos lá! Sério? Vem! Obrigada! Antes de eu sair, aqui estão novos brinquedos pra vocês! É meu! É meu! Não! Rosa? Eu não quero rosa! Esse é meu e esse é seu! Mas eu quero azul! Pare de pegar! Minhas coisas! Ok! Tudo bem! Perfeito! Cadê o meu travesseiro? Eu vou te pegar! Roupas da Lex! Por favor, não toque! Tire minhas roupas! Roupas! Pizza! Pizza! Vou pegar a pizza primeiro! Não! Vou pegar a pizza primeiro! Aqui está sua pizza! A pizza é minha! Eu não te aguento! Eu não te aguento! Do que você está rindo? Lambido pela Lexi! Oh, não! Ah! Eca! Eu não vejo ninguém! O que é rápido? Ok! Em silêncio! Precisamos subir aqui! Shhh! Rápido! Antes de sermos pecos! Consegui! Uau! Meu quarto é ainda pior! Ah! Aranha! Você está bem... Está bem empoeirado! Eu posso usar isso! Espero que não tenha aranhas gigantes! Uau! Quanta teia! Te peguei! Isso é muito divertido! Acho que ninguém limpa aqui! É, acho que foram todas! Bem melhor assim! Ah! Tira de mim! Sinto muito! Eu não te vi! Aham! Deixa eu pegar isso! Isso é seu? Sim! São meus brinquedos de infância! Ah! Isso é fofo! Uma mamadeira! Ah! Legal! Um cordão de luzinhas! Espere! Podemos usá-las! Segure isso! O que mais tem aqui? Ah! Vou pendurá-las no telhado! Uau! Legal! Olha o que eu encontrei! Me desculpe! Eu não quis te ofender! Não é ruim! Eu usava aparelho quando criança! Olha, vou te mostrar! Viu? Eu era tão engraçado! Você é fofo! Está ficando um pouco feio aqui! Sim, acho que precisamos de cobertores travesseiros! Boa ideia! Vamos lá! Vou ajudar! Em silêncio! Eu amo esse filme! O que você está fazendo? Anda! Preciso de um refri! Está tão longe! Ruby! Onde ela está? Ruby! É melhor ela não estar me ignorando! Ruby! Espere só até eu pegá-la! Espere! Ela foi embora? Não creio! Tenho certeza que ela está se escondendo em algum lugar! Essa foi por pouco! Shhh! Os cobertores estão aqui embaixo! Esse é o seu quarto! Ih, vou! Pegue isso! Ah, não! Eu posso ouvir a Casey! Vamos nos esconder! Rápido! Aqui dentro! Ruby! Você está aqui? Ruby! Onde você está? Já sei! Ela sempre se esconde aqui! Deve estar o guarda-roupa! Ele é tão fofo! Queria poder estar com ele! Não brinque comigo, Ruby! Saia! Saia! Onde quer que você esteja! O que vamos fazer? Desculpa! Eu sei que você está aí! Eu sempre te encontro! Te peguei! Vamos pegar alguns pequenos! Corre! Quem apagou a luz? Te pego agora! O que? Onde ela está? Você não pode se esconder de mim! O que é isso? Ruby! Aí está você! Você se acha tão esperta! Eu vou te mostrar! Hã? Hã? Sim! Acho que sei o que fazer! E vou precisar disso também! Vamos brincar, maninha! Hã? Eu vou curtir isso! Espero que esteja com fome, Ruby! Isso vai ser engraçado! Hã? Ei! Isso é pra você! Mamãe! Você chegou em casa cedo! Casey! O que está acontecendo? Você está maluca! O que é isso? Eu não acredito que você faria algo assim! Elas estão muito ocupadas discutindo! Rápido! A Casey está em apuros! Vamos voltar para o sótão! O laptop da Casey! Agora é minha vez de assistir a um fome! Conseguimos! Ufa! Pensei que íamos ser pegos! Vamos ajeitar essas coisas! Vou colocar o cobertor aqui! Uau! Isso está parecendo aconchegante! Vamos ver um filme! Sim! Bateria fraca! Eu queria muito ver esse filme! Vamos fazer outra coisa, então! Mas o quê? Espere! Deve haver algo para fazer aqui! Já sei! Aprendi a fazer um projetor na escola! Vamos precisar de uma caixa! Ah! São só brinquedos de crianças! Então eu vou fazer um buraco! Ok! E a lupa! Ela vai no buraco! Ok! Me dê seu telefone! Confia em mim! Isso vai funcionar! Uau! Você é tão esperta! Isso é ótimo! Ah não! Meu estômago! Quero uma pizza? Sim! Como você sabia! Eu vou encomendar! Alô? Podemos pedir uma pizza? Que tipo? Pede de peperoni! Peperoni! Sem problemas! Ótimo! Tchau! Fica pronta em 10 minutos! Vamos continuar assistindo! Que divertido! Acho que esse é o meu endereço! Olá! Estou com sua pizza! Onde você está? Ah! Um pouco mais para trás! Ah! Um pouco mais! Ah! Vire para a esquerda! Ah não! Para a tua esquerda! Ah! Mais para a esquerda! Para a direita! Ah! É... Por aqui? Continue indo para a direita! Ah! Um pouco mais! Pare! Vem aí! Ah! O quê? Que estranho! Aqui está! Ah! Então vai ser 25! Ah! Ei! Cadê meu dinheiro? Ah! Tô louco pela pizza! Eu também! Ah! Eca! Eca! Essa pizza é mais velha que eu! Talvez seja melhor não comer! Eu não vou arriscar! Mas ainda precisamos de comida! A mamãe vai me matar! Preciso encontrá-la já! Se não... O que devo fazer? Pense! Que é esse? Pense! Oh! Posso ligar para os amigos dela! Pare! Eu não conheço os amigos dela! Ah! Na verdade... Eu não sei nada sobre ela! Isso é péssimo! Muito ruim! Calma, Casey! Você precisa imaginar onde a Ruby iria! Pense como a Ruby! Se eu fosse nerd, para onde eu iria? Oh! A biblioteca! É claro! Eu preciso ligar para lá! Espero que ela esteja lá! Eu deveria ter pensado nisso antes! Olá! Olá! Você pode me ajudar, por favor? Estou procurando minha irmãzinha! Quem? Minha irmãzinha! Quem? Minha galinha! Minha galinha? Minha irmãzinha! Minha galinha! Ah! Desculpa! Desculpa! Não temos esse livro! O quê? Pode me ajudar! Querida! São cinco horas! Eu tenho que ir para casa! Tchau! O quê? É por isso que eu não vou à bibliotecas! O que é isso? A pizzeria favorita dela! Ela vai ficar com fome! Onde vou encontrá-la? Olá? Você pode me ajudar, por favor? Estamos com uma promoção agora! Legal! Eu vou querer pizza! Hum! Duas de peperoni, por favor! Ah! Com queijo extra! Mas preciso encontrar a Ruby! Por que você sempre me causa problemas? Você está irritante! Ai! Meu pé! Oh! Ai meu Deus! Eu preciso fazer alguma coisa! Já sei! Vou esconder esses ursinhos debaixo das cobertas! O contrato estará pronto amanhã! Sim! Obrigada! Casey, o que está acontecendo aqui? Por que está tão barulhento? Mãe, está tudo bem! A Ruby está dormindo! Bons sonhos, maninha! Ela? Dormindo? Hã? A essa hora? E o dever de casa dela? Ruby? Mas mãe, ela está tão cansada! Ela realmente precisa desse soninho de beleza! Quer dizer, você viu ela? Mora essa reunião de novo! Ah, sim! Só um segundo! Casey, cuide dela! Eu tenho que ir! Sim, claro! Ufa! Essa foi por pouco! Você continua com fome! Sim! Aham! Ei! Sente esse cheiro! Garotas! O jantar está quase pronto! O jantar! Ah! Eu vou tentar pegar pra gente! Eu vou! Eu posso levar a culpa se não se encontrar! Ah! Meu herói! Tudo certo! O jogo do dia! Ah! 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 É meu! Ah! 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 Eu sei o que fazer! Ah! 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 Não! Tá bom! Pega! Querido diário! Diário de Lexi! Ah, eu tenho uma nova caneta e uma banana! Me devolva! Ei, me devolva! Oh, desbloqueado! Mas como? Não olhe minhas fotos! Scott! Essas fotos? Tenho que mandá-las pra mamãe! Ok! Você pode pegar de volta! Certo! Pegue! Hã? Arte do Scott! Scott! Está vazio! Ah, cara! O quê? Onde? Cadê a minha tigela? Ah! Cadê a minha tigela? Cadê a minha tigela? Lexi! Está tudo em ordem! Um segundo! Meninas! Venham comer! Aham! Sim! Já era! Mamãe vai descobrir que a Ruby não está aqui! O que eu vou fazer? Vou ligar para o Tom! Quase consegui! Oh, espaguete! Oh, meu telefone! Ah, é a Casey! O quê? Tenho certeza de que eu vi um telefone! Que estranho! Casey? O que você está fazendo aí? Nada! Onde está a Ruby? Onde está o prato? Bem... Talvez ela... Acho que ela está... Ela está comendo no quarto dela! De novo! Ah, esses adolescentes! Bem... É isso! Onde foi parar o prato? E por que o Tom não está me respondendo? Eu preciso ter cuidado! Eu preciso ficar bonita para o Tom! É tipo o nosso primeiro encontro! Oh, ele está vindo! Hora de comer! Obrigada! Sabe, eu tenho que te dizer uma coisa... Mas não sei por onde começar... Eu também! O fato é... Você vê... Diga! Ok! Você deveria ver isso! Que vergonha! Assim está melhor! Não posso acreditar que isso aconteceu! É a Casey! Não atenda! Eu preciso! Oi, Casey! Eu te liguei! Por que você não atendeu? Desculpe! Eu estava ocupado! Eu não sei o que fazer! Minha irmãzinha está desaparecida! Sério? Ah... Ah... O que está acontecendo? Quem está com você? Não tem ninguém aqui... Viu? Estou sozinho! Desculpe! Estou tão confusa! Ah, meu bem! Eu tenho que ir! Me desculpe! Te ligo mais tarde, ok? Oh! Obrigada, Tom! Vou pensar em algo para dizer para a mamãe! Te amo! Tchau, tchau! Obrigada! Obrigada por não me entregar! Você me salvou! Ah... Desculpe! Tchim, tchim! Eu tenho um plano! Espero que dê certo! Vou colocar isso aqui! Agora vou ligar! Isso deve funcionar! Sim, ok! Eu te ligo mais tarde! Sim! A Ruby está aí! Sim! É a Ruby! Ela está cantando? Eu não sabia! Casey, o que foi isso? Foi... Ruby cantando mal? Cantando mal? Mesmo? Ok, eu realmente não tenho tempo para isso. Mande ela para fazer aulas de canto. Ok! Eu tenho tanta sorte! Não acredito que funcionou! Eu amo espaguete da mamãe! Sua mãe é tão legal! Eu poderia comer isso o dia todo! Está tão gostoso! Está! Igual ao... Minha camiseta! Desculpe! Deixa para lá! Espere! Deixa eu achar algo aqui! Deixa para lá! Está tudo bem! Está tudo bem! Sério! Deve ter algo aqui! Era a minha camiseta favorita da infância! Uau! É tão fofa! Sim! O que você está fazendo? Ele está tirando a roupa aqui! Ai, meu Deus! Isso deve funcionar! Espalhei por toda a cidade! Onde você está, Ruby? Oi, você! Viu minha irmãzinha? Pode me ajudar? Já tentei de tudo! É minha última esperança! O que é a pãinha? Quem será? Ruby? Encontramos a garota perdida! Entra aí! Oi! Mas não é ela! Não é ela? Ela é como na foto! É ela! Não sou eu! Oi! Obrigada, mas não é aqui! Fique com a garota! É a sua irmã! Não volte! Ok, obrigada! Casey, o que está acontecendo agora? Quem era aquele? Por que tanto barulho? Era meu amigo! Eu só vou dar uma volta com ele! Pode me dizer o que está acontecendo agora! Ou vou tirar seu telefone por uma semana! Isso é sério! Então, mãe, o fato é... O que é isso? Ruby? Minha irmã está desaparecida? O que isso significa? O que aconteceu com a Ruby? Onde está minha garotinha? Me diga! Eu não estou entendendo! O que é isso? Mãe! É... É... Sinto muito! É tudo culpa minha! Ruby está desaparecida! A Ruby está assumida por minha casa! Isso não pode estar acontecendo! Quem se espere! Você ligou pra ela? Ela não está me atendendo! Oh! Onde ela iria? Eu vou ligar pra ela! Ela vai atender! Me desculpa! É verdade! Assim está melhor! Ei! Terminei! Veja! Uau! Ficou tão legal em você! Eu amo unicórnios! São meus favoritos! Eu tenho um diário com unicórnios nele! Espere! Eu quero pedir desculpas por essa foto! Ela não significa nada! Era apenas uma foto! Não, 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 não! Tudo bem! Tudo bem, sério! Eu sei que o que a Casey fez foi errado! Eu nunca imaginei que ela poderia fazer algo assim! Obrigada por passar esse tempo comigo! Significa muito! Sou eu que preciso agradecer a você! Eu realmente passei ótimos momentos com você! Sim! Nos divertimos muito juntos! Quem sabe possamos fazer isso mais vezes! Eu adoraria! Eu também! Oh! Meu telefone! É a mamãe! Espere! Espere! Não desligue! Não faça isso! Ruby! Por que você fez isso? É! É só a minha mãe! Exatamente! Ela se preocupa com você! Eu sei que sim! Ninguém nessa casa se preocupa comigo! Você está errada! Sua família te ama! Você precisa falar com ela! Não vai fazer diferença! Vai sim! Confie em mim! Vamos lá! Fale com ela! Vai ficar tudo bem! Isso não vai me ajudar! Estarei contigo! Vou te ajudar! Não se preocupe! Ok! Vou fazer isso por você! Vamos! Oh, Ruby! Por favor, atenda! Eu vou ligar de novo! Desculpa, mãe! É tudo culpa minha! Oh, por favor, atenda! Cadê você? Ok! Aqui vai! Mamãe! Estou aqui! Oh, Ruby! Onde você esteve? Eu estava tão preocupada com você! Tom! Você está bem! O que você está fazendo? Vocês estavam juntos? Eu só queria ajudar a Ruby! O que é isso? Ah, é uma longa história! Essa camiseta da Ruby? É melhor você explicar tudo! Por que eu atingiu minhas ligações? Onde vocês estavam? Você está com fome? Você quer suas panquecas favoritas? Sim, é assim! Eu vou preparar agora! Oh, espere! Oh! É meu chefe! Entendi! Hum! Sabe de uma coisa? Hoje não! Ele pode esperar! Então, panqueca? Vamos lá! Eu vou preparar pra você! Acho que as pessoas se importam comigo, sim! Mas... Eu quero que o Tom se importe! Hã? O que é isso? Eu posso ficar sempre ao seu lado! Se você quiser! Tom! Ah! Ele se importa! Oh! Espero que a gente fique juntos! Eu adoraria! Hahaha! Que perfeito!